Bom, então, pô, fala no diabo não existe, aí tem um satanista amigo nosso, você tem que conhecer ele, o Vic, já viu alguns vídeos do Vic? É da Moca também, ele é da Moca também? Tem um templo, na Moca lá também tá, tá o Padre, o Lancelote, tá todo mundo lá, juntaram todas as coisas lá, ruim, botaram ali na Moca. Tem um templo lá, é templo também, ele fala que é templo, não sei, faz pacto, eu não vou julgar ele que eu não conheço ele. Eu não acredito em satanismo, eu não acredito. Vou chamar vocês dois aqui um dia juntos pra vocês conversarem sobre as religiões de vocês. Na boa, na boa, pra mim o diabo, o diabo pra mim é uma construção. Ele também não acredita no diabo. Então, então nós vamos discutir. Como ser ele não acredita, ele acredita como a toda... O diabo, cara, é o seguinte, o diabo que a gente conhece, o diabo judaico cristão, ele é a primeira figura que vai aparecer do diabo, já é por alguns escritos ali do Abraão, que é o pai do monoteísmo. Se eu for explicar isso, vai ter que ter outro podcast. Pra explicar de onde surge o monoteísmo, porque a religião judaica é a primeira religião monoteísta. O que é monoteísmo? Acredita num Deus único. Até então, todo mundo acreditava em um monte de Deus de várias formas diferentes. Deus jacaré, Deus vento, Deus com cabeça de elefante, que é o Ganesha. Deus sol. Deus sol. E o judeu é o primeiro a acreditar num Deus só. E o que que acontece? O judeu, pra criar um Deus só, ele cria a figura do diabo. Por quê? Você tem que ter o contraponto. Por que que você tem que ter o contraponto? Japinha, come essa bala. Fala pra mim que você não quer. Eu não quero ter uns... Não, mas você tem que comer, porque se você não comer essa bala, o diabo vai vir te pegar. É o que a gente ouve hoje. E eu falo isso, e o diabo ele é uma construção de todas as religiões. Todas as religiões pós-religiões judaicas. Por exemplo, come essa bala. Não, não quero. O diabo vai vir te pegar. O evangélico vai te falar isso. O católico ele vai falar assim, come essa bala. Não, mas eu não quero a bala. Então, mas se você não comer essa bala, Lúcifer vai vir te pegar. É o anjo caído. É o anjo caído. Aí você fala isso pro kardecista. Come essa bala. Aí o kardecista, não, não vou comer. O kardecista vai falar, se você não comer, um espírito obsessor vai pegar você. Então assim, mesmo pra umbanda, para o kardecismo, a figura do diabo ela só muda. Qual que é a figura que muda? É o espírito obsessor. É o quiumba. Não faz tal coisa que tua vida vai pra trás. Cara, como assim não faz tal coisa que tua vida vai pra trás? Faça o que você quiser. Ninguém é dono da tua vida pra decidir o que é bom e o que é ruim. Quem tem essa batuta? Então isso é criado em todas as religiões pra quê? Pra te alienar, pra te prender. Não faça o que... É interessante como atrás do diabo sempre tem alguém falando quem é o diabo. E botando esse diabo porque ele quer. Moai, pega o seu carro agora e me doa. Sabe por quê? Porque quem te descarou foi o diabo. É isso que as pessoas pregam. E não tô falando da igreja evangélica, não. Tô falando de todas as religiões. Todas as religiões que vêm desse tronco judaico-cristão. Essa do carro é foda, né? Não, mas é... Quem te descarou foi o diabo, mas não importa. Ele vai de carona comigo. Mas dá ou não dou. É brincadeira as coisas dessas. E isso aqui. Desde antes, você vai de carona comigo. E sabe?